É uma mulher socialite, rica, que conhece um advogado, se apaixona por ele e vai seguir esse advogado até numa cidadezinha ali próximo de São Francisco, onde eles estão, porque o cara foi passar o final de semana lá e ela vai investigar a vida dele e tal. O que ela menos espera é que essa cidade pequenininha tá prestes a receber um baita ataque de pássaros muito assustador. O filme tem todas as características de um bom filme do Alfred Hitchcock, que é o quê? Primeiro, o desenvolvimento de personagens, personagens carismáticos e a construção da tensão e do suspense à conta gotas. Esse filme aqui tem duas horas de duração. A primeira hora é só preparando o ambiente. Você vai conhecendo aqueles personagens, se importando com eles e aí na segunda metade é onde o negócio realmente acontece. você tem os ataques dos pássaros. A gente tá falando de um filme de quase 60 anos atrás. Então, o que eles fizeram em termos de produção pra fazer aquilo acontecer é realmente um negócio de bater palmas. Música